Em janeiro de 2003, o Brasil mudou. Depois de cinco séculos de história, um trabalhador assumiu a presidência da República do país. Era chegada a hora de alguém fazer um Brasil melhor para todos os brasileiros. Mas a mudança não parou por aí. Por destino e por uma felicidade histórica, a mudança também chegou ao Rio Grande do Norte. Se Deus ajudar, nós iremos ganhar essas eleições para que a gente comece a mudar definitivamente a história do nosso país. Que nós possamos, Lula, fazer com que os nossos sonhos se realizem. Nós lutamos para que esses sonhos se realizassem. Aqui, ao mesmo tempo e com os mesmos ideais de Lula, tomou posse como governadora do Estado, a guerreira Vilma de Faria. Ao longo desses anos em que Lula e Vilma governaram, o Brasil e o Rio Grande do Norte cresceram e o povo viu sua vida melhorar. Programas como Bolsa Família, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Pronaf, Desenvolvimento Solidário, Compra Direta, ProJovem, Jovem Empreendedor, Restaurantes Populares, Escolas de Inclusão Digital, transformaram a vida de muita gente. Tudo isso, sem falar na inesquecível conquista de Natal, como cidade-sede da Copa 2014. É esse avanço que não pode parar. Chegou a hora de enfrentar com a coragem de sempre uma nova luta. É hora de ir às ruas, mostrar ao povo quem trabalhou pelas mudanças ao lado de Lula ou quem ficou contra Lula e as conquistas do povo. Vote 400. Vilma, uma guerreira no Senado.